Continua preso em Giparaná o empresário de 56 anos suspeito de atirar e matar a jovem Camila Barros Dias de 20 anos. A vítima foi baleada enquanto estava dentro de uma caminhonete com amigos que faziam cavalo de pau em um depósito de areia no município. Segundo aponta o inquérito da Polícia Civil, o empresário é atirador profissional e confessou ter efetuado o disparo que matou a jovem Camila no dia 26 de janeiro. A polícia diz que na noite do crime o empresário teria saído de sua residência que fica ao lado do depósito e atirou contra a caminhonete que fazia cavalo de pau. Pelo menos sete tiros acertaram o veículo e um deles atingiu o tórax de Camila. O comerciante está preso desde o dia 26 de janeiro, após receber voz de prisão em flagrante. Um dia depois, a justiça determinou a prisão do suspeito. A Polícia Civil descartou a possibilidade do comerciante ter agido em legítima defesa e não há indícios de que o condutor do veículo, que é habilitado, estivesse sob influência de álcool ou outras drogas. Quanto os jovens que estavam no veículo junto com a vítima, a polícia diz que eles já foram ouvidos pela polícia em Giparaná. O caso está sendo tratado como homicídio simples, mas segundo o delegado do caso, Luiz Carlos Zora, o empresário ainda pode ser indiciado por homicídio qualificado, por ter circunstâncias que tornam o crime mais grave. Na semana passada, o empresário disse ter atirado contra o veículo onde estava Camila, porque teria se assustado com a presença dos jovens na propriedade dele e pensou ser uma possível invasão.